Música 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá! E aí O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí! Não é isso aí, não é? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Não é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto